Manda vi garrafas porque a gente pode Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Manda vi garrafas porque a gente pode Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Por mais que o ponteiro rode Tempo passa sem dinheiro o cara a mente fode Muito tempo se passou eu me mantive firme Hoje eu olho pro meu time e falo a gente pode Quem convive com a fome vive no inferno Não é arrogância favelada se sente um god Os moleque da quebrada no toque da tiger Por isso que os invejosos tão pegando bode Tem vários espumante no balde Tem o diamante no dedo Eu não sou amante da fraude Tô de guarda alta no round A inimizade dá tapa nas costas e aplaude Acendendo vela peço o brão pelo cifrão Celebrando a vida então Manda vi garrafas porque a gente pode Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Manda vi garrafas porque a gente pode Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Na estrada do sucesso eu deito o meu seat Pra minha família fiz-te o convite Perseguiste o tzura atrás de um fit Comeste numa prata até perder o apetite Quantos tu eu tive? Deixa dessa shit Escreve lá um tweet Sem mais é da street Filho do NGA isso é monarquia Isso não é smoke é tabacaria Arrombei a porta lá da portaria Volta com essa porta lá pra porcaria Oi de haters quando eu entro na party Mas ando com gorilas mas não estou no safari Mão direita está no ombro da shari Ainda assim espanco o game como a esquerda do black coffee Manda vi garrafas porque a gente pode Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Manda vi garrafas porque a gente more Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Manda vi garrafas porque a gente sobe Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Manda vi garrafas porque a gente more Tá tudo a vontade porque a gente sobe Gerir esse mamo que esse lixo toque Se a gente cair depois a gente sobe Tira! 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 Obrigado.